Oi, a gente tá de volta aqui no CEPA pra você que não conhece, pra você que já conhece e fica em dúvida, né? Dá uma olhadinha no espelho e fala, poxa vida, tem alguma coisa errada comigo. Toda vez que eu vou dar um sorriso, eu sinto que os meus dentes estão tão corretos, tão desalinhados. Então tem uma solução, você pode optar pelo aparelho móvel ou fixo. Agora, pra você optar pelo aparelho, você precisa de um especialista pra olhar os seus dentes, pra ver se realmente você precisa de um aparelho. Não é chegar no início de falar, ah, eu quero colocar. Não é assim. E aqui no CEPA, eles podem te oferecer isso, são especialistas credenciados que vão dar uma olhadinha, né? Vão fazer uma avaliação pra ver se realmente você irá precisar usar aparelho ou não. Caso você precise, aqui tem um plano ortodôntico pra aparelho fixo, certo? É, plano ortodôntico móvel e plano ortodôntico fixo. Vamos falar do móvel primeiro. Do móvel, 40 mil mensais. Tá direito, utilização, aplicação de cor, plantão 24 horas e atrapalha Então quer dizer, ó, sossegado, um precinho super legal pra você aí, corrigir, ter aquele belo sorriso. Agora, se a pessoa precisa de aparelho fixo, quanto é que tá a mensalidade? 60 reais mensais, tem tudo o aparelho também. Dá-lhe a indenização, assim, a organização e o plantão 24 horas também. Ótimo, e continua aquela promoção. Apresente um amigo, se ele fechar, realmente precisar também usar aparelho, você tem 20% de desconto na mensalidade no mês que você indicou o seu amigo. E se você conseguir apresentar 5 amigos no mês, pronto, aquele mês você não vai pagar, isso? Não vai pagar. Ótimo, eles estão de segunda a sexta às 8h às 20h, sábado das 8h às 13h, o telefone de vocês? 0800-5500-77. 0800-5500-77 é o telefone do CEPA.